Bem-vindos ao Fab City Sorocaba. Lembórdico de Sorocaba, Roberto Freitas. É muito prazer, muito orgulho que a gente tem de estar sediando este evento importante aqui na cidade de Sorocaba. Conseguimos então, junto com Belo Horizonte, ser a terceira Fab City Nacional. Agora tem mais Recife e São Paulo que entraram. Pra mim, essa descrição de cidade inteligente é uma das mais completas. E cabe destacar aqui que nós não temos uma definição fechada ainda no mundo inteiro. Mas é aquela que coloca pessoas no centro do desenvolvimento, usa a tecnologia da comunicação pra que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. E aí ela vai ter um governo mais eficiente, um planejamento colaborativo e vai ter um desenvolvimento sustentável, que é bem o que prega a parte do Fab City. A gente tem a oportunidade hoje de aprender um pouco mais sobre o que é uma Fab City. Que o objetivo tenha muito a ver com uma cidade sustentável, inteligente, mas que tem algumas coisas a mais, como por exemplo estimular a produção local e o consumo próximo de tal forma que se diminui transporte, diminuindo transporte, se diminui custo, diminuindo custo, também diminui a poluição e assim por diante. Este fórum, para compartilhar quais são os avançamentos de diferentes Fab City, tanto no Brasil e também no mundo. Eu vim para Sorocaba e FASENZ para compartilhar algumas experiências do Fab City Global Network, o Fab City Collective e a Fab City Foundation. Eu acho que é uma oportunidade para nós, de Canadá, para ver como o avançamento da ideia do Fab City movimento está acontecendo aqui já. E também está acontecendo com a notion de smart city. Eu estou muito feliz de visitar um campus que já é uma cidade smart. e estamos procurando oportunidades para se conectar com as ideias da Fab City. que não é só ter as tecnologias de sensores e as tecnologias de ICT no campus, mas também pensar sobre a economia circular e maneiras em que podemos fazer isso produtivo e também conectar com algumas iniciativas na cidade de Sorocaba. Sorocaba é uma cidade de Fab City e a FASENZ está encabeçando esse projeto. Vocês têm o Smart Campus FASENZ, que é um projeto de smart cities e de Fab City também. E a gente espera que esse projeto possa ser um exemplo para o mundo inteiro.